Esta paz que hoje sinto Tenho muito a agradecer A um Deus tão amoroso Que fez em mim nascer Eu sou trato a este Deus Por seu imenso amor E quero dar-lhe o meu louvor Às vezes fico a meditar No grande amor do meu Senhor Que teve de mim compaixão Que estendeu-me suas mãos Os meus pecados perdoou Minha tristeza ele levou Este é o grande amor De meu Senhor Amado Salvador Eu quero lhe agradecer Por tudo que tem feito por minha vida Ah, às vezes eu fico pensando O que seria de minha vida Se não fosse o grande amor de Jesus Meu Cristo maravilhoso Aceite para sempre O meu louvor E a minha eterna gratidão As vezes fico a meditar No grande amor do meu Senhor Que teve de mim compaixão Que estendeu-me suas mãos Os meus pecados perdoou Minha tristeza ele levou Este é o grande amor De meu Senhor De meu Senhor De meu Senhor Oh Senhor Oh Senhor Dá-me mais tua graça Para que eu possa Renunciar São coisas Que eu mesmo a desejo Por invejo Não irão te agradar Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Dá-me mais tua graça Pois só isto me basta Para renunciar Senhor Só estando ao teu lado Eu serei guardado Eu serei guardado E vou no céu morar Senhor Oh Senhor Oh Senhor 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 Dê-me mais Tua graça, pois só isto me basta para renunciar. Senhor, só estando ao Teu lado, eu serei guardado e vou no Seu morar. E vou no Seu morar, e vou no Seu morar, e vou no Seu morar. Amor Sou de Deus, tão sublime que não há igual. Quando nos deu Jesus Cristo para nos salvar. Lá no Calvário, tudo isto foi para me salvar. Hoje liberto por Cristo, eu vivo contente e posso cantar. Amor Não fingido que na Bíblia podemos provar. Deus entregando o Seu Filho lá na cruz para nos libertar. Foi por amor, minha vida, Ele transformou. Hoje liberto por Cristo, eu vivo contente e posso cantar. Hoje liberto por Cristo, eu vivo contente e posso cantar. Amor 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 Eu vi cantar crianças e entre o seu cantar Conteu a voz dos anjos no céu a própria mar Jerusalém, Jerusalém Os anas nas alturas, os anas ao nosso rei Os anas nas alturas, os anas ao nosso rei Me dei nas ruas de ouro Bebi a árvore da vida Contemplei um trono branco A glória dos senhores conheciam Eu vi os meus queridos E a glória dos senhores Jesus, eu contemplei Que sonho com dor Jerusalém, Jerusalém Nosso rei Seu as minhas alturas Os anas ao nosso rei Jesus nos deu a promessa De nos levar para si Oh, que gloriosa a vida Que nos aguarda ali Eu vou morar com Jesus Vou ser feliz para sempre Aqui não mais ficarei No céu viverei eternamente Vamos irmãos Irmãos muito unidos Vamos com a Bíblia na mão Vamos falar aos perdidos Anunciar salvação Vamos, vamos Vamos com os amantes Somos os filhos da luz Vamos ganhar muitas vidas Para o Senhor Jesus Jesus nos deu a promessa De a vitória nos dar Não temeremos ao mundo Cristo conosco está Combatendo o pecado Amando a obra de Deus Vamos andar sempre unidos Nosso destino é o céu Vamos irmãos unidos Vamos com a Bíblia na mão Vamos falar aos perdidos Anunciar a salvação Vamos e vamos contente Somos os filhos da luz Vamos ganhar muitas vidas Para o Senhor Jesus Junto a Jesus A minha estrada esplende E o meu cálice transborda de prazer E no jardim do coração recende A linda flor do amor que ele vem trazer Se perto está Se tenho junto a mim Jesus Os meus anseios Todos satisfaz Se perto está Se inunda o coração de paz No paraíso estou Se perto está Jesus Num paraíso estou Se perto está Jesus Junto a Jesus A minha cruz Ela é vida E o meu pranto E o meu pranto Torna-se em prazer Pois é chorando E me humilhando Que o meu rosto Tudo em Jesus Então virei Se perto está Se tenho junto a mim Jesus Os meus anseios Todos satisfaz Se perto está Se inunda o coração de paz No paraíso estou Se perto está Se perto está No paraíso estou Se perto está Jesus O motivo de sorrir e ser feliz E viver alegre a cantar É porque Tenho a certeza Gloriosa De um dia ir no céu Morar Além daquelas nuvens Está o meu Senhor Além daquelas nuvens Está meu lar de amor Além daquelas nuvens Está o meu Senhor Além daquelas nuvens Está meu lar de amor Vem comigo Vamos juntos Caminhar Deixa este mundo Envanador Vem sentir A verdadeira paz A verdadeira paz De meu Senhor E morar E morar No lindo céu De amor Além daquelas nuvens Está meu lar de amor Além daquelas nuvens Está meu lar de amor Além daquelas nuvens Além daquelas nuvens Está o meu Senhor Está o meu Senhor Além daquelas nuvens Está o meu lar de amor Jesus breve voltará Jesus breve voltará Jesus breve voltará Sua palavra Jesus breve voltará Jesus breve voltará E assim como subiu Ele um dia voltará Te prepara meu irmão Te prepara meu irmão Jesus breve voltará Jesus breve voltará Jesus breve voltará E assim como subiu Ele um dia voltará Ele um dia voltará Jesus breve 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 voltará Eu espero ansiosa Quero ir morar no céu Na Jerusalém gloriosa Te prepara, meu irmão Te prepara, meu irmão Jesus preve e voltará Jesus preve e voltará E assim como subiu Ele um dia voltará Te prepara, meu irmão Te prepara, meu irmão Jesus preve e voltará Jesus preve e voltará E assim como subiu Ele um dia voltará Ele um dia voltará E assim como subiu Ele um dia voltará Ele um dia voltará Ele um dia voltará Quando me cercam perigos Querendo me fazer desanimar Eu sinto Jesus comigo Então tenho forças Quando as tristezas me abatem E eu não consigo mais cantar Ele vem como brisa suave O meu coração alegre E a cada momento Sinto a sua mão Ele é o meu Senhor Ele um dia voltará Todo dia o sol brilha no meu coração Desde que Jesus me salvou Até direi, escravo fui Mas hoje não sou Pois Jesus me libertou Eu canto sempre dou louvor Louvor e salve o Salvador Jesus que é agora meu Amigo fiel E tirou toda a tristeza E ao céu vou com certeza Glória a Cristo, aleluia Se perguntas tu a mim Por que contente estou Sendo que fui um verão pecador Minha vida transformou E força então cantar Glória a Cristo, aleluia Eu canto sempre dou louvor E salve o Salvador Jesus que é agora meu Amigo fiel E tirou toda a tristeza E ao céu vou com certeza Glória a Cristo, aleluia Glória a Cristo, aleluia Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver amor Serei como um metal Um símbolo que era de mim Nada terei Nada serei Se eu não tiver amor Ainda que eu tenha O dom de profetizar E conheça E conheça Todos os mistérios Toda a ciência Ainda que eu tenha Tamanha fé Que transporta os montes Nada terei Nada serei Se não tiver amor Ainda que eu tenha Ainda que eu tenha O dom de profetizar Ou seja, que eu tenha Trimado os homens O homens Os homens Os homens O dom de profetizar Obrigado.